Três dicas rápidas para aumentar a imunidade. Vários mecanismos podem ser executados para melhorar o desempenho do seu corpo. Separamos três dicas para te ajudar. 1. Invista na alimentação. Ingerir alimentos saudáveis e naturais é uma ótima dica para aumentar sua imunidade e manter a qualidade de vida, pois seu corpo vai trabalhar de forma mais natural e eficaz e o sistema imune terá melhores respostas para defender o organismo. 2. Pratique atividades físicas. Sair do quadro de sedentarismo é necessário para ajudar o sistema imune. Praticar atividades físicas de forma regular vai aumentar a defesa do corpo, pois ele não estará em inércia. 3. Beba bastante água. Além de ajudar na hidratação do corpo, a água consumida nos parâmetros necessários vai garantir que as vias aéreas fiquem úmidas e, como consequência, evita que alergias e infecções atinjam o seu corpo. 3. Em coro de sobres. CreVO. 3. Momente e infecções. 3. É melhor que transcription das mamãuras. 4. Em coro hat 1. 1. Em coro de 11. starts 19 Kotenta ser de volta tira.